Você tem uma figura dessa na sua existência, ou você ser esta pessoa? É chato, mas... Depois de um tempo os outros olham pra você e você sente, parece um vitral luminoso, escrito sobre sua indolência, sobre a sua disfarçatez, sobre o seu faz-de-conta perene, acerca da flacidez do seu caráter. Aí vai ficando uma coisa horrorosa. Isso traz solidão, né? Muita. Vai só ficar sozinha. Chega uma hora que a presença desse indivíduo, cuja existência não corresponde à realidade, essa aqui é a descrição. São vidas cujas existências não correspondem à realidade jamais. Numa linha. Nunca. Aí a tendência é que até o pai e a mãe evitem depois de uma certa idade. Nem mãe aguenta. Chega uma hora que a mãe para. Nem mãe. A avó morre frustrada de ver que aquilo ali está ali e resolveu ser daquele jeito. Essa aí faz Gandhi desistir dela, né? Faz Gandhi, né? É, Gandhi diz, não, eu vou pegar o cinturão e vou dar uma surra. Gandhi parte para o ataque físico. Gandhi perde a paciência com gente assim. Até Gandhi. Isso mesmo. Isso aí é de tornar monges extrovertidos. Não, vou te dizer. Isso faz o Dalai Lama chamar qualquer um para a briga. Dalai Lama chama a polícia. Falou, eu perdi a paciência. É.